Família, entrei num RP aqui do nada, tá ligado? Já começa aqui com esse menuzinho aqui, ó Se você morrer, vai esperar dois minutos Que isso, cara? Que violência, mano A gente já começa o RP assim, meu nobre Cara xingando a gente, comprar um celular Ih, não tem celular? Matar sem motivo será banido Eita, ó, comprei um celular Então eu tinha um cara na conta Onde é que ele deu o dinheiro aqui? Mano, tem muita coisa ali, dinheiro Ah, eu tenho dois mil de dinheiro Que que é isso aqui? Velho, meu amigão aqui coletou um pinto Que isso, mané? Olha isso, cara Mano, olha esse servidor RP, família Entrei aqui do nada, o cara simplesmente abriu aqui rapidão Deixa eu ver aqui se eu realmente... Um pinto? Que isso? Eu tenho três, não tem um What the fuck, mano? Que que é isso aqui? Matar sem motivo será banido Beleza, fica prestes a mensagem aqui, tá certo Não pode matar sem motivo Será que já nasce com arma? Mas não, ó Esperto, esperto Família, que doideira Tem uns sons aqui de... De mosquito 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 De pássaro, tá ligado? E se a gente morrer, família Morreu, tá ligado? É que nem RP mesmo Você vai ficar aqui esperando um bom tempão Leão aqui, tá? Vamos ler aqui Regra básica Vamos ver a regra básica, família Proibido matar na praça, roubar ou sequestrar Roubos permitidos Sequestro permitido Proibido usar, repair, será banido, reparar, carro neomecânica Ok, tem que... Tá, barra, 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 barra... Ô, meu Deus Regras básicas É as mesmas Para escolher a profissão ADM Sou eu Posso entregar esse cargo Tá Bolsa Vamos ver aqui, ó Vamos ver isso aqui, ó Bolsa Ah, tá, tá Ele entra aqui no menu Não precisa... Não precisa disso aqui, não, ô, cara É só você clicar duas vezes que você já entra aqui na sua bolsa, tá ligado? Tá, agora... Agora sai disso aqui Por que não tá saindo, diabo? Sai, vagabundo Ah, tem que clicar de novo, é isso? Ih, rapaz Qual é a família? Vai ficar infinito o bagulho aqui? Ah, não, minha nobre Que isso, cara? Tá infinito a bolsa, mané Sa... Mano, o bagulho... O bagulho não tá saindo, família Meu Deus, tá bugado Tá bugado isso aqui Tá bugado Vixe Ah, minha nobre Bugou o bagulho aqui, família Ah, não Tá, deixa eu ver aqui Travar carro, destravar carro Abre o celular Liga pro número zero Enche o tanque Para... Tá, revisão Mano, o bagulho bugou aqui, família Bugou o... O... A bolsa Ah, não, aí... Aí é triste, cara Deixa eu ver aqui Fechar Vai... Vai saber, né? Cara Aí, saiu Será que é isso? Animação Se cruzar a pença Perdeu Sai Dedo Bebe Ok Será que dá pra me pedir um carro Ou eu tenho que... Tenho que comprar O que é isso? O cara caiu... O cara caiu ali, família Cês viram? What the fuck is that, bro? O maluco Esse meio de caiu Ih, ó Acho que não tem como pedir carro, não Poxa Ó, tem um cara parado aqui Eu não vou nem abrir o negócio Porque senão vai dar merda Cara, eu queria muito pegar um carro Tá ligado? Será que não tem como, não? Vai me dar uma explorada? Eu não sei quem é o dono desse mapa aqui, tá ligado? O que é isso? Sair? Não Pistola Opa Eu quero, eu quero Pega a pistola, diabo Eu quero pegar a pistola Qual é o meu nobre? Ah, tem que clicar Opa Roubo Deixa eu ir com ele, vai Deixa eu ir com ele Não sei se ele é ADM Se ele for ADM, ferrou Não, vou pegar aquele carro ali, ó Esse carro aqui, ó Esse carro aqui, ó Ah, tá quebrado, mané Tá quebrado, sério? Ah, não pode pedir Também não pode pedir O bagulho, tá ligado? Se pediu Ah, tá, era o meu carro mesmo Tá, 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 tá Então vamos lá Vamos dar uma explorada Cara, eu entrei aqui do nada, tá ligado? Simplesmente entrei Vamos ver Qual é que é disso aqui, véi Vamos entrar ali na cidade? Vamos ali à cidade? Gente, deve estar travando Deve não, né? Está travando bastante Porque esse celular aqui não é muito bom, não Ó Isso aqui era pra ser um posto de gasolina? Gente do céu Tá Meio 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 Tchola isso aqui Mas tudo bem Ó, tem um negócio ali Tá, vamos explorar Primeiro a cidade? É impressão minha Ou realmente é assim? Tipo, não tem mais nada aqui Deixa eu ver Pra que seja a minha visão Mano, que Que doideira é essa, cara? Quem atropelar Tá, ó Esse aqui é administrador Não, acho que era bug mesmo, ó Tá, tá spawnando agora Que eu tô com um celular Bem de Bem Noggers aqui Tá legal? Bem Poggers o celular aqui Que não roda nada Opa, o que que é isso aqui, ó? Tem rampa aqui do nada Aqui é a mecânica Creio eu Cuidado com o portão Tá, creio eu que você já Deixa eu entrar aqui Quero entrar aqui pra ver Como é que é a mecânica aqui, família Vamos ver ADM Alguém me atropelou Sem um motivo, tá? Cuidado com o portão Pintura Caraca Aí sim, né? Aqui pra consertar, tá? Eu não quero 5K pra consertar Sai fora, né? Vocês viram ali, ó 5K pra consertar Aparentemente Eu não vou consertar não, véi Eu faço pedir outro, tá ligado? Vamos continuar explorando aqui Que o bagulho parece ser grande, véi Cara, eu acho que Esse chunk load Pera aí Empresa Trabalhos, tá? O português O cara foi morto aqui, tá ligado? Eu já ativei o load? Acho que já, tá? Mas era o chunk load Que eu tinha que ativar Não o bagulho chunk Load eu vou colocar 500 Acho que 500 é bom Bom o cacete Pera aí Chunk load Mil, então Tá Ah não Me roubaram aqui, mané Eu vou matar Eu vou matar, mano Eu não vou nem tirar do carro Só vou matar Vai, vagabundo Toma Ó Me roubou Vou até mostrar aqui Vai que o ADM veja isso aqui Tá ligado? Será que tem... Será que tem como revistar? Calma aí, calma aí Não, não tem como revistar não Desculpa Caraca, mano Eu matei o cara Coitado, velho Acho que ele fez sem querer, mano Acho que ele fez sem querer, mané Nossa, velho Coitado dele Só que nem a carona foi Mal Achei que ia roubar Mano Matei o cara Ó o cara Vindo Ele tem Médico Vamos ver aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda aqui Ajuda Aí Aí, ó Aí, moleque Opção de erro Sá vim Aí Boa Aí, pô Salvou o cara, mané Aí sim, mané Aí sim Tá, vamos pegar um carro aqui Vamos dar uma carona pra ele Que ele disse que queria uma carona, né Mano, tá travando muito, família Mas faz parte, faz parte Acontece Tá, vamos lá Calma aí Será que ele vai querer vir comigo? Entrei, mané Entrei Nossa, gente, tá lagando demais Eu acho que ele vai com a DM, né É, ele vai com a DM Beleza Tá Vou até sair daqui Porque tá Os carros que tá Lagando muito Opa Ó Construção aqui Maneiro Nossa, o cara Ele é muito burro, mané Hospital Favela Casa Verde Banco Tá travando demais, velho Peraí Tira Os carros ADM Tá Travando Muito Acho que é também por causa do Chunk Gente, eu vou Vou tirar o Chunk load Vai ficar uma merda, família Mas tudo bem Não tem Não tem o que fazer, tá ligado O celular aqui É ruim demais Ah, não vai me roubar, não Oxe Ô, policial Querendo me roubar, velho Ó lá, atirando em mim, mano Que isso Tá Polícia militar Ah, aqui é a polícia Eu vou dar fuga, mané Se vir eu vou dar fuga, velho , vai, velho Ai, vai ser Tá Não tem